Ouviremos, nesse momento, a palestra de abertura do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Ernesto Araújo. Muito bom dia, doutor João Martins, presidente da CNA, senhor embaixador da China, senhor secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura, o embaixador Orlando, o embaixador Paletti, o ministro Alexandre, caros amigos, colegas, senhores. É um prazer, uma grande honra estar aqui nesse evento com os senhores, nesse espaço magnífico da CNA. Eu queria começar mencionando que eu tenho dito muito que o Brasil precisa se reconectar com a sua essência. E parte fundamental dessa reconexão com a essência da nacionalidade brasileira é o agronegócio, é priorizar o agro, que está no centro, no eixo fundador do Brasil, talvez desde, ou certamente desde 1500. Em Camões, nos Lusíadas, a famosa menção ao Brasil, acho que a única menção ao Brasil nos Lusíadas, na grande epopeia portuguesa, diz o seguinte, porque ele está falando do que os descobridores portugueses fizeram, o que o Portugal fez na própria Europa, na África e na Ásia, que eram as três partes do velho mundo. Então, ele passa a falar da quarta parte, que é a América, e diz, na quarta parte nova, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegaram. Mas a menção ao Brasil, na quarta parte, é a agricultura, já nesse documento fundador da nossa, pelo menos da vertente Lusa, da nossa formação. Então, isso não é, acho que é ocasional, isso mostra que toda a dimensão da agrícola tem essa dimensão, não apenas econômica, mas fundacional para o Brasil. O Brasil e China são chamados a serem parceiros essenciais, também fundamentais, nessa dimensão da agricultura. Nós temos aqui, potencialmente, o maior exportador agrícola e o maior importador agrícola do mundo. Então, isso já, por si, cria um vínculo real e potencial extraordinário. Nós tivemos fenômenos mais ou menos concomitantes, entre, ao longo das últimas três décadas, talvez, um pouco menos, um pouco mais, do aumento extraordinário da produtividade e do poder do agronegócio brasileiro e a sua expansão e o crescimento, também, absolutamente extraordinário, da China. Essa convergência, digamos, foi, talvez, um dos grandes fenômenos, ou parte dos grandes fenômenos mundiais dos anos 80, 90 e 2000, principalmente. No caso do Brasil, esse período veio, ao mesmo tempo, com problemas para a nossa competitividade em outras áreas, sobretudo na área industrial e outros problemas. E foi ficando cada vez mais claro, como é, evidentemente, para os senhores, que, para o Brasil, o agronegócio foi o que propulsou e o que preservou a economia brasileira, ao longo desse tempo, com dificuldades em outras áreas, inclusive, comunicando, transmitindo o crescimento e a comunidade para a indústria, né? Porque, obviamente, quando se fala do agronegócio, também se está falando dos setores industriais que estão conectados com o agro. E, talvez, grande parte do nosso problema foi que, concomitantemente à expansão do agronegócio, não houve a expansão de outros setores, sobretudo da infraestrutura no Brasil, bem como a ausência das reformas da infraestrutura legislativa, digamos, que é necessária para a competitividade. E o meu ponto é que a China pode ajudar firmemente a aumentar, evidentemente, o mercado agrícola e, digamos, transmitir de maneira mais intensa ainda a competitividade e o crescimento do agronegócio para o restante da economia brasileira. Tanto na dimensão mais óbvia dos mercados, quanto na dimensão dos investimentos em infraestrutura e, de um modo geral, como parceiro para todos os setores da economia brasileira, gerando não só crescimento, mas gerando, inclusive, tecnologia, que é o ponto que nos chama aqui. Então, é fundamental que a China seja uma parte decisiva dessa equação que nós estamos tentando implementar no Brasil, de um novo ciclo de crescimento e de transformações profundas da economia e da nação como um todo. A China, assim como os nossos outros grandes parceiros, a União Europeia, Estados Unidos, Mercosul, Israel, os países árabes, todos os grandes parceiros, cada um deles, de uma maneira diferenciada, de acordo com as potencialidades próprias, pode e deve ser parte dessa equação, desse processo de transformação e de aprofundamento da qualidade e da potencialidade do agronegócio. Alguns, no caso da China, como dizia, praticamente em todas as dimensões, tanto mercado, quanto tecnologia, quanto investimentos em infraestrutura e no próprio agro, evidentemente. No caso da União Europeia, através do acordo Mercosul-União Europeia, que nós estamos negociando também com a perspectiva de expansão dos mercados e da competitividade, enfim, Israel, muito em função da tecnologia agrícola, no caso dos países árabes, também como mercados fundamentais para nós, dos Estados Unidos, parcerias também em biotecnologia, por exemplo, e todo o aspecto regulatório. Ou seja, um país como o Brasil, com a centralidade que a agricultura tem, é preciso que haja uma agenda coerente com todos os parceiros, porque em todos eles há um potencial de contribuir para as mudanças de competitividade do nosso agro. Porque nós achamos que hoje o Brasil pode voltar a fazer sentido em conjunto, que é um país que tem sido, em grande parte, uma coxa de retalhos, onde alguns setores dão mais certo, outros setores não tanto, e nem sempre os setores se conectam, ou as políticas se conectam, que isso, a nossa expectativa é que isso finalmente se corrija e que esses retalhos de competitividade, de alguns setores que avançam, outros que se atrasam, que isso seja corrigido e que haja um processo coerente de crescimento com políticas públicas coerentes. Mas, no Itamaraty, nós estamos tentando fazer a nossa parte para essa visão de país. Nós procuramos contribuir, sobretudo no caso do agronegócio, com a criação do nosso setor específico de agronegócio. Comandado, meus colegas estão aqui, embaixador Moretti, ministro Gislene. Esse novo departamento integra os antigos setores de política de produtos de base com o setor de promoção comercial, de modo que a defesa dos interesses e o exercício do combate aos entraves, às exportações brasileiras de alimentos sejam sincronizados com as atividades de promoção de negócios e de captação de investimento. Essa é uma das contribuições. Nós também estamos procurando contribuir com um enfoque renovado e uma prioridade muito alta para o agronegócio dentro da Apex, que é um instrumento também fundamental de promoção do crescimento. Estamos tentando contribuir com a aceleração das principais negociações comerciais, nas quais o Brasil, através do Mercosul, está envolvido, e onde o Itamaraty tem a coordenação e trabalha juntamente com, evidentemente, o Ministério da Agricultura e com o Ministério da Economia, e onde temos, já nesses primeiros, ainda nem quatro meses completos, obtido avanços muito importantes, como mencionava já, a negociação com a União Europeia, que acho que está mais perto do que nunca de uma conclusão, e avanço também em três outras grandes negociações, todas com grande interesse para o agronegócio, como especificamente com o Canadá, a EFTA e a Coreia. Nós contribuímos através dos contenciosos, na OMC, onde muitas vezes conseguimos avanços que permitam a correção de distorções praticadas por diferentes parceiros. O Brasil, às vezes, também, em outras áreas, tem que corrigir suas próprias distorções, mas, como todos sabem, nós temos sido muito ativos e temos conseguido, através dessa dimensão, não diretamente abrir mercados, mas, até mais importante do que isso, nivelar a competitividade em muitos mercados, em benefício dos produtos brasileiros. E contribuímos também com um novo impulso nas negociações da OMC, dentro do processo de reformas da OMC, onde o Brasil está mais engajado do que nunca, e onde a nossa posição sempre é de que, dentro desse processo de reformas, dentro da concepção renovada da OMC, tem que haver, não se pode, de forma nenhuma, deixar para trás, muito pelo contrário, a dimensão da agricultura e o tratamento da questão dos subsídios agrícolas. E fazemos parte de um governo que tenta fazer sentido e tenta também não ser uma coça de retalhos, como é um pouco a tradição brasileira, talvez, desde 1500, de setores ou agências ou ministérios que trabalham individualmente. Isso é um grande esforço, um esforço do dia a dia, algo que parece óbvio, mas que é, talvez, a primeira vez, pelo menos em muitas gerações, que está sendo tentado de uma maneira tão efetiva, que é dar coerência ao governo. E isso já está dando resultados, porque esse processo mostra que as diferentes áreas todas se comunicam. Então, onde, por exemplo, nós temos avanços na dimensão do Estado de Direito e da Segurança, através da atuação, por exemplo, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, isso ajuda, evidentemente, na infraestrutura, por exemplo, que ajuda na agricultura, que ajuda na tecnologia, ou seja, há uma comunicação entre as diferentes áreas e um impulso de coerência política, como poucas vezes se viu. Pelo menos é a expectativa que nós temos de que esse vetor permita essa coerência governamental, cuja falta sempre prejudicou a qualidade das nossas políticas públicas. E tentamos ser, sobretudo, um governo que libere as energias produtivas da nação, e não um governo que a sufoque. Isso acho que é a principal tarefa, talvez, dessa administração, é deixar que o Brasil funcione, não é não direcionar esse funcionamento. Isso acho que é o que está refletido em toda a agenda de reformas, em toda a nossa agenda de atuação, em todas as áreas. E, do mesmo modo, as nossas parcerias externas precisam fazer sentido em conjunto. Os ganhos mútuos que nós esperamos aumentar na parceria, por exemplo, com a China, podem e devem ser complementados por ganhos mútuos também na parceria com os Estados Unidos, com a União Europeia, etc., como também mencionava anteriormente. E nós precisamos pensar grande. E aqui temos muito o que aprender com a China. A China, acho que, se tornou o gigante mundial que é, evidentemente, pelo trabalho do seu povo e qualidade das suas políticas, mas porque pensou grande. No Brasil, nós temos essa tradicional metáfora do gigante adormecido. E, acho que, muitas vezes, ao longo dos anos, a gente tem aquela sensação em alguns momentos em que, bom, agora o gigante acordou. Mas, às vezes, né, acho que tem acontecido sempre no passado, é que o gigante acorda, mas ele olha de volta para a cama e fala, estava quentinho ali, né, vamos voltar para a cama, dormir mais um pouquinho, ainda estou com um pouco de sono. Agora, não dá, né, não vamos voltar para a cama. Acho que é o momento em que o gigante tem que, realmente, acordar e caminhar com as próprias pernas. Vamos tentar não voltar para a cama dessa vez. Acho que essa é a nossa missão. Nós precisamos pensar de maneira estruturada, de maneira desfragmentada, pensar a partir de um projeto nacional. E precisamos colocar essa visão integrada dentro da parceria Brasil-China, onde, pelo menos pelo lado brasileiro, nós temos sofrido, ao longo dos anos, apesar de todos os avanços da parceria, temos sofrido, do lado brasileiro, esse problema da fragmentação, em que cada setor da parceria era analisado e negociado individualmente, sem conexão com os demais. Diferentemente do que eu acho que acontece do lado chinês, que sempre teve uma capacidade, que, de novo, nós precisamos aprender com a China, a capacidade de pensar estrategicamente, de ver o conjunto, no caso da relação com o Brasil, como algo que faça sentido. Então, sobretudo, através da preparação para a Comissão Sino-Brasileira, para a COSBAN, nós estamos procurando fazer um grande trabalho interno de concatenação das diferentes áreas, de identificação dos nossos interesses, de ver como nós podemos negociar os diferentes interesses em seu conjunto. Área agrícola, industrial, de investimentos, tecnológica, e tentar que isso seja uma orquestra que toque em uníssono. Bem, dentro da dimensão agrícola, nessa parceria, é fundamental mencionar que a diversificação da pauta brasileira é fundamental, é um projeto fundamental nosso, e que também essa pauta passe a incluir produtos de maior valor agregado. E nós precisamos contar com a China para essa diversificação, inclusive, mediante a remoção de barreiras não tarifárias que afetam as nossas exportações. Por exemplo, os problemas na adoção de procedimentos técnicos e burocráticos, por parte da China, tem, em alguns momentos, ou em muitos momentos, prejudicado essa expansão do negócio e a diversificação do negócio. É claro que o Brasil, nós temos uma experiência própria em termos de procedimentos burocráticos, e que tanto afetam também a nossa própria competitividade. Então, isso é algo que temos que trabalhar em conjunto, em termos da facilitação recíproca de comércio, de negócios e de investimentos. Também nos preocupa, por exemplo, ainda a exclusão do Brasil do mercado chinês de açúcar, com base em salvaguardas impostas pela China em 2017. Isso é algo que nós gostaríamos muito de conversar mais em conjunto. E trabalhar sempre com um espírito aberto e de identificação de soluções práticas e criativas para os nossos problemas. O agronegócio, ele é fundamental para também essa projeção brasileira no mundo, essa ideia de um Brasil grande e forte que nós queremos implementar. Segundo estatísticas da FAO, a produção agrícola global precisa aumentar 70% até 2050 para atender a demanda global por alimentos. E aí, boa parte, evidentemente, dessa demanda resultará do crescimento da China. E o Brasil tem uma vocação e uma responsabilidade óbvia de ser um ator decisivo no atendimento a essa demanda. Nós temos, no mundo todo, restrições ao crescimento agrícola relacionadas, evidentemente, ao acesso limitado à terra arável e à água, desafios ambientais, problemas de pragas e doenças, inclusive também mudança de preferência do consumidor, vários desafios que podem inibir o crescimento sustentável da produção agrícola. Nós temos que enfrentá-los em conjunto com os grandes parceiros. E aqui, novamente, nossa parceria com a China pode desempenhar, tem que desempenhar um papel fundamental por essa característica básica que eu mencionava no começo do Brasil, como potencialmente a maior potência agrícola do mundo, e a China como o maior importador e o país mais, pela sua dimensão, pela sua população, mais afetado pelo tema da segurança alimentar. Então, diante desses desafios, o aumento da produção agrícola terá de via de inovações que tragam aumento na produtividade. O Brasil entende que o uso e o fomento da biotecnologia serão cruciais para atender a essa expansão da demanda mundial, que será fundamental para a própria estabilidade da comunidade internacional ao longo das próximas décadas. A biotecnologia é, evidentemente, uma ferramenta fundamental para a diminuição dos custos e para o atendimento dessa demanda. E, além de ajudar a enfrentar esses desafios de segurança alimentar, a biotecnologia ajuda a mitigar os impactos ambientais da agricultura, auxiliando na promoção de práticas agrícolas sustentáveis e eficientes. Os produtos derivados da biotecnologia têm um grande peso na nossa agenda bilateral com a China. As sementes transgênicas têm sido cada vez mais utilizadas nas lavouras brasileiras. Que exportam para a China. As sementes geneticamente modificadas são usadas em mais de 90% da área total, onde são produzidos, por exemplo, soja, milho e algodão no Brasil. E, como vocês sabem, eu estou ensinando o pai nosso aos vigários aqui na casa dos senhores, mas acho que é importante mencionar isso, para mostrar a consciência que todos nós precisamos ter da dimensão política de toda essa pauta da biotecnologia no agronegócio. Nas últimas duas décadas, o lucro total advindo das OGMs foi de R$ 35 bilhões. Na safra de 2017, 2018, o lucro por hectare de soja geneticamente modificado foi 13% superior à da variedade convencional. No caso de algodão, 12%, milho, 29% e chegando até 124% de aumento no milho no caso da produção de inverno. Bem, tem sido, acho que já foi mencionado aqui, mas é importante reiterar, tem sido reiterado continuamente que as abordagens regulatórias necessárias para garantir a segurança alimentar em relação a produtos derivados da biotecnologia devem ser baseadas cientificamente, mediante análise de risco, embasadas em processos transparentes, previsíveis e consistentes com as obrigações do comércio internacional. Para continuar tratando desses temas, com a China, o Itamaraty apoia fortemente a realização manual das reuniões do Grupo de Trabalho Bilateral sobre Biotecnologia, criado no âmbito da COSBAN, com o objetivo de aproximar os especialistas dos dois países e contribuir para a confiança necessária à cooperação em matéria de biotecnologia e para a promoção de técnicas e metodologias com embasamento científico. É importante mencionar que o setor privado brasileiro só pode utilizar efetivamente, evidentemente, as novas tecnologias aprovadas pelo governo brasileiro após a autorização de importação pelo Comitê de Biossegurança da China. Então, é necessário que haja uma sincronia maior entre a aprovação das OGMs no Brasil e pelo governo chinês. Bem, isso é fundamental que nós mantenhamos esse diálogo permanente. No caso do Itamaraty, nós estamos, como dizia, inteiramente prontos a participar permanentemente, junto com a agricultura e com todos os órgãos técnicos, na criação, manutenção desses espaços necessários para enfrentar esses problemas concretos. E dentro de uma política geral, como eu dizia, que faça sentido, que seja parte de um projeto de reconstrução nacional. Nós estamos convencidos de que o agronegócio é chamado a desempenhar um papel decisivo na inserção do Brasil como uma das grandes potências mundiais. O agronegócio brasileiro não pode ser visto como uma vulnerabilidade. Isso eu já escutei em alguns processos negociadores no passado, onde se dizia que, com outros parceiros, o problema que atrasava negociações comerciais do Brasil ou do Mercosul, no caso com a União Europeia, por exemplo, que o problema era a competitividade brasileira na agricultura. Me parece, evidentemente, uma distorção. Tem que ser uma solução e não um problema. Um instrumento positivo para alavancar ganhos em todas as áreas da economia brasileira. Para concluir, queria dizer que a China pode ter no Brasil um grande parceiro, um tema fundamental, evidentemente, para os chineses, que é o da segurança alimentar, enquanto o Brasil pode e tem na China um grande parceiro para o crescimento de toda a sua economia. O agro é um veículo fundamental para a ascensão do Brasil ao posto que nós achamos que é o nosso, para o nosso projeto de Brasil grande e forte. E a China é e tem certeza de continuar sendo um parceiro essencial nesse projeto. Muito obrigado. Obrigado.